Aí meus amigos, tudo cortadinho, aonde vai a telha, tudo cortado, aí a gente está colocando o caio, aqui nessa ponta aqui, colocando aqui a telha, que está quebrando, um gom, um gom aqui quebrando, e a telha ela vai embutida lá dentro da lajota, depois aquela massa forte né, aqui, mesma coisa, vai entrar, toda chumbada, e ainda vai ter o rufo ainda, porque ao passar do tempo, a gente coloca o rufo, só que resseca, tem produto que a gente coloca por cima, resseca e dá infiltração, então quando você não faz esse tipo de serviço aqui, o que acontece? Vai chover, mesmo com o rufo né, com o passar do tempo, aquela cola vai ressegar no sol e vai começar a infiltração no seu telhado, então vamos prestar bastante atenção nesse ponto aí né, eu garanto meu trabalho dessa maneira né, infelizmente cada um garante seu trabalho da sua maneira, mas meu trabalho eu garanto sim, vou chumbar dele aqui, vou quebrar né, você tá quebrando aqui, chumbar dele, arrematando e depois vou colocar o rufo ainda, entendeu? E é isso aí, vamos junto, nosso trabalho a gente, temos que garantir né, fazer um serviço em bom, perfeito, o cliente não está esquentando a cabeça né, se o cliente passou a obra pra você, é porque ele confiou no seu trabalho, então a gente tem que fazer por onde merecer, a confiança do cliente, para sempre, tudo que ele for fazer, está te chamando né, está te indicando para os amigos, que você é bom pedreiro, bom profissional, bom nessa área de construção né, a gente tem que andar honesto com as pessoas né, fazer um trabalhinho correto, você não precisa ter pressa para fazer um trabalho, o importante é o seu trabalho sair bom, correto, entendeu? Aqui vai ser feita uma calha né, 40cm, vou estar mostrando passo a passo nessa calha né, vamos estar desmanchando aquilo tudo ali, tem muita coisa, tem muita coisa, vai ter vários vídeos passo a passo, estelhado embutido, entendeu? Não sei como vocês chamam na região de vocês, mas aqui vai ser feito um telhadinho embutido, entendeu? Muito obrigado, se inscreva no canal, curva, te comente, estamos juntos, muito obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe todos vocês, vocês que estiver vendo esse vídeo à noite, tenha uma boa noite, você que estiver vendo o vídeo durante o dia, tenha um bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês, a caminhada de vocês, que Deus abençoe poderosamente, estamos juntos, muito obrigado pela atenção, desculpa a demora do vídeo, vamos juntos.